Eu tentei te esquecer, além dos sucessos Eu até te quero longe, mas me empurro de tempo perto Do seu mijo, do seu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, e olha onde eu tô aqui de novo Tu sabe por que que tu me tem? Por que tu senta com carinha de neném? Por que tu senta com carinha de neném? Tu sabe por que que tu me tem? Por que tu senta com carinha de neném? Por que tu senta com carinha de neném? Isso é turma na pisadinha, vem! Bora indo do iPhone, bora indo do iPhone, tamo junto, hein! Bora meu patrão, Lucas Araújo! Bora já pro 9-9, tamo junto! Ele é o CD3, o mural de Nova Canaã, Bahia Eu tentei te esquecer, além dos sucessos Eu até te quero longe, mas me empurro de tempo perto Do seu mijo, do seu fogo, do seu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, e olha onde eu tô aqui de novo, vai! Tu sabe por que que tu me tem? Por que tu senta com carinha de neném? Por que tu senta com carinha de neném? Ha ha ha! Chama! Bora, Japãozinho! Vem! São Clássedeis! Tamo junto, meu papai! Vem! Ha ha! Chama! Bora lá, Moral! Tamo junto, meu papai! Bora, Ramon do Corte! Alan do Corte! Tem que respeitar! Tchau, 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 tchau Obrigado.